Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, graças a Deus. O nosso vídeo de hoje é mostrando, gente, essa linda produção desse jogo de banheiro Roma, gente. Ele é campeão de venda aqui no meu ateliê. Eu sempre faço ele nessas cores, nas cores rosa com verde e água e branco com rosa. É as cores que as minhas clientes mais pedem. E eu vim mostrar pra vocês mais essa produção, gente, mais essa produção maravilhosa que eu acabei de finalizar pra vocês. Olha, ó, quando as cores que eu uso é, ó, marca fial, rosa claro, cor 69. Eu sempre compro esse daqui de 717 metros e o branco também da mesma marca, ó, barbante número 6. Ó, eu comprei, ó, ainda sobrou esse tanto aqui de dois cones desse aqui, tá bom? Pra vocês verem, ó, aí aqui, ó, a folhinha, ó, essa folhinha aqui é da Barroco, eu uso essa folha. E, ó, gente, o jogo de banheiro Roma, ele tem no canal da Vanessa Marcones, tá bom? É isso, ó. Só que como eu já falei pra vocês, eu faço adaptações no tapete pra ele ficar um pouco menor. Tem um vídeo aqui que eu falo certinho aonde eu faço as adaptações, eu vou deixar pra vocês a playlist dos jogos de banheiro Roma que eu faço, tá bom? Mas, é, eu vou falar aqui pra vocês que eu tiro duas carreiras aqui, ó. Tem duas carreiras a mais, eu vou e tiro. É a única adaptação que eu faço. E é isso. O jogo de banheiro tem duas peças. Eu vou gravar pra vocês também, eu embalando ele. E mostrando certinho como eu embalo, tá bom? Vou fazer uma embalagem bem simplesinha pra vocês. A cliente me pediu o tapete maior. Ó, gente, essa flor aqui, falando da flor, é a flor 3D. Ela também é do canal da Vanessa Marcones. Aí, ó, eu não coloquei a pérola, porque eu não tô colocando a mais pérola nas minhas peças. Mas, é isso, ó, o tapete. É lindo demais, né, gente? Aí, ó, tapete maior. O do vaso, aquele que a gente colocar no pezinho do vaso. Aí, agora eu vou mostrar pra vocês a tampa do vaso. É essa aqui, ó. Não tá desfocando, deixa focar, gente. Ó, a tampa do vaso, uma redinha bem simples que eu coloco. Aqui, ó, fica lindo demais. Aí, eu vou gravar pra vocês como eu embalo, tá bom? E não esquece, gente, você se inscreveu aqui no canal? Já comentou? Já curtiu? Envia pras amigas, viu? Se você gostou do nosso vídeo, se inscreve. Olha, gente, agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou usar pra me embalar minha... Meu jogo de banheiro. Eu vou colocar ele nessa caixa aqui. Essa caixa aqui, gente, é reutilizável. Eu vou reutilizar ela. É uma caixa de panela de pressão. Aí, eu uso esse saco bem aqui, ó, gente, pra me colocar minhas peças, ó. Ele tem essa medida de 30 por 44. Eu achei ele pequeno. Eu comprei ele no armarinho São José. Eu achei ele pequeno, mas assim, como eu só tenho esse daqui, eu vou usar esse daqui. Quem quiser, procura um maiorzinho. Aí, ó, eu uso o cheirinho. Meu cheirinho tá quase acabando. Esse aqui é um cheirinho de bambu. Eu acho que é de bambu. Aí, o cheirinho, gente, eu passo só na caixa. Tá bom? Aí, aqui tá, ó, o meu cartão. Esse aqui é o modo de lavagem. Tá aqui atrás. Aí, esse aqui é o meu cartão. Aí, ó, gente, esse aqui é o mimo que eu vou dar pra minha cliente. Esse aqui é um suplá que eu fiz pra me tirar foto. Aí, eu vou aproveitar e vou dar pra cliente. Só que eu quero fazer uns mimos mais baratinhos. Por causa disso, assim, o suplá é caro, né? Se a gente for pensar. Aí, tá aqui, ó. Eu faço, coloco nesse saco também, no mesmo saco. Só que, às vezes, eu coloco num saco menor. Só que eu tô sem o saco menor, então eu vou colocar nesse maiorzinho aqui também. Aí, tá aqui, ó. É um suplázinho bem bonitinho. Já tá feita a embalagem. Aí, esse aqui é o outro saco que eu vou colocar o... O jogo. Aí, aqui, esse coraçãozinho eu comprei naquele, na Shopping, na China. Eu comprei vários, veio vários. Aí, eu tô aqui, ó, com papel de seda que eu vou colocar na caixa também. Aí, eu vou mostrar pra vocês certinho como eu coloco. Vou tentar gravar pra vocês, tá bom? Mas é basicamente isso daí que eu vou fazer. Colocar na minha... Que eu vou embalar. Ah, também eu uso... Agora que eu lembrei. Eu uso papel pardo, ó. Tá bem aqui. Eu comprei um rolo grande. Tem um ano, mais ou menos, que eu comprei. Eu comprei logo no começo da pandemia, do ano passado. Eu achei muito barato ele. Eu comprei aqui na minha cidade, mas ele tem na internet. Só vocês procurarem. Papel pardo. Eu comprei... Eu não lembro quanto eu paguei nesse rolo, gente. Eu não lembro porque tem um tempão já. Mas é isso. Eu vou arrumar aqui certinho e já volto pra nós. Olha, gente, eu tô gravando aqui sozinha. Então, eu não mostrei pra vocês todo o processo. Mas está aqui, ó. Aqui, ó. O que vocês acharam? Tá bonito? Minha embalagem? É simples, gente. É bem simplesinho mesmo. Eu usei essa fitinha aqui, ó. Eu comprei faz muito tempo. Aí, eu usei os coraçãozinhos pra colocar aqui. O saco eu já mostrei pra vocês. Eu fiz essa amarração aqui bem simples. Às vezes, eu não faço amarração. Às vezes, eu vou... Dobro. E coloco a fita... Aquela fita... Vou deixar o nome aqui pra vocês. Tá bom? Aqui, ó. Eu coloquei a tampa do vaso. E o tapete maior. Aí, ó. Aí, ó. Eu fiz esse outro. Ó. Coloquei dois, ó. Dois não. Eu fiz dois sacos, ó. Aí, aqui tá o pé do vaso. E aqui tá o brindezinho que eu já mostrei pra vocês. Aí, aqui, ó. Eu já coloquei, ó. O papel de cidadã na caixa. Eu já passei o cheirinho aqui dentro. Aí, eu vou colocar aqui dentro pra vocês. Tá bom? Ó. A caixa cabe certinho, gente. É muito bom de... A gente reciclar as caixas, viu? Eu gosto muito. Eu compro caixa. Eu gosto de comprar caixa. Principalmente pra me mandar o suplá. Mais jogo de banheiro. Essas coisas assim. Eu gosto muito de reciclar as caixas, tá bom? Aí, ó. Já tem um tapete. Aí, agora, eu vou colocar o outro. E vou colocar o brindezinho. Aí, eu vou ajeitar aqui. Ó. E fica assim, ó. Bem bonitinho. Eu tento sempre ajeitar pra ficar bonitinho. Não precisa fazer uma coisa tão perfeita, né? Porque ninguém é perfeito. Mas esse daqui foi um jeito que eu achei de... De fazer minha embalagem. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal. De comentar, de curtir. Falar aqui se vocês gostaram. Se vocês quiserem ver mais vídeos sobre embalagem. Algumas ideias da diferente. Vocês me pedem o que eu tento fazer pra vocês, tá bom? Eu vou fechar aqui a caixa. E vou mostrar pra vocês como é que eu fecho. Como é que eu fecho, não. Como ela ficava final, tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Tchau.